E aí pessoal, aqui quem fala é o R Coelho, estamos aqui em mais um vídeo para o canal, dessa vez estamos aqui com o Shootman and Robots, continuando aqui a nossa série clássica do canal, vou dar um back aqui, vamos escolher uma fase que a gente ainda não foi, vou escolher essa aqui que eu tinha tentado, é a mesma. Que eu tinha tentado gravar, mas que eu não, saiu meio ruim e tals e tals e, vou gravar de novo, melhor, vamos lá, carregando, começou, não, não posso perder isso, o que eu queria falar para vocês, é que tinha duas séries que eu estava tentando fazer no canal, que eu acho que não vai dar para mim fazer, é normal né, eu quase nunca faço séries, ah, eu, cara, eu não sei, eu não, É que eu jogo o game e não animo em continuar, foi o que aconteceu com o Dishonored, que eu não animei mais em jogar ele, o jogo é bom, só que eu não estou muito animado em jogar ele. E qual mais, é o Darksiders, eu gosto de jogar o game, só que o único problema é que eu estava jogando, daí um belo dia, um belo ano de semana antes de eu editar, ele estragou meu PC, ele perdi a tal gravação, tinha feito uma hora e quarenta de gravação. Não, uma hora e quarenta de gravação, pessoal, aquele dia estava muito, pensa em animar o bacarai, estava muito animado aquele dia, e perdi a gravação, daí sabe quando você perde a gravação que você já passou uma parte gigante, e que você não dá nem mais vontade de abrir o jogo? Pô, tá assim, vem, 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 vem esses bostos, vem, estou esperando todos vocês, ah, vem me bater, aí ó, vem, aqui ó, ninguém passa esses bostos, vem, vem, passa, ó, ó, pra vocês ó, ah não, eu fui bem pra cima, nem vi, mas eu fui bem pra cima. Pula, pula, uuuuh, aqui é muito ninjas, ninja style 2.0 por metros quadrados, tá, não entendi o que eu falei, mas tudo bem. Ô, ah não, 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 sai aqui com essa bomba, que tamanho, sai, não, não, quase hein, ô, só não lê ninja, não, Sai, véio Succes Passei Vamos lá, vamos lá pra próxima Que é nóis Hardcore 3.0 Um câmbio automático De série Tá, peraí Isso, vai, se enfia De cara no Míssel retardado Vai, dá o crítico logo Vai, 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 toma Sai, sai, sai Morre todo mundo, morre todo mundo, quer ninguém vivo aqui Nenhum robô vivo Vamos lá Ah, o que eu também queria agradecer É que o pessoal gostou bastante do vídeo Do The Rake É um vídeo que eu Vou falar a verdade pra vocês Eu não gostei muito de fazer Porque eu não gosto muito de levar susto Mas é que aquele dia eu pensei Tô com coragem De fazer E gravei Tinha uns amigos meus Ouvindo Tipo, eu deixei eles mudos Mas eles estavam ouvindo E foi bem Bem estranho Depois eles ficaram rindo de mim Os malditos Ficaram rindo de mim E não foram comentar lá A piada que eles fizeram pra mim na hora Vai Mata Pronto Eu dei esses bichos que voam Isso Esses 5 anos é mais fácil de matar Que eu só faço assim Ó Ó, ó Cara, eu sou muito boss Tá Ninguém chega perto aqui Lembrando que eu acho que vai até wave 3 Pra mim ganhar um Fechar bonus wave Toda Pelo menos Na outra Era isso Isso Agora vai lá Matando tudo Matando tudo Quanto mais eu falo Que eu dei os molequinhos Que voam Vem mais Aê Aê Ai, meu Deus Me joga logo Filho Seu bosta Vem Vem meter a mão em mim Sai e vê seu lixo Não encosta em mim Mano pra bonus wave 2 Sai Esses bichinhos que explode Vai, morre Meu Deus, mano O som desses bichos parece Não sei o que Olha que filha da Morre, mano Na moral Não vem pra cima de mim, não Vaza Vaza Isso Pegando todas as Nossa Esse bicho solta um Um tirão forte Isso Morre Ah, mano Tomaram Anos Desses moleques Vem, vem Vem que você Eu já tô Treinado já Ó, ó, ó Pra você Uou Ó lá, ó Nossa, mãe O intocável Uou Nossa Vamos lá, vamos lá Quero nem uma lata velha Encostando em mim, hein Sai, não Sai, sai Bicho, caramba Sai Sabe aqueles bichos que dão raiva Em todo jogo tem esse tipo de bicho, mano Na moral Todos os jogos tem esse tipo de bicho Que Dá raiva de Você ouve ele e já tá de xingar Dá, dá Ô Não vem perto de mim, não Não vem perto de mim, não Não, tem que cair em cima Mais Era pra ter pulado pelo Ai, meu Deus Que droga Carregar Carregar todo mundo aqui no Peito, ó Meus mamilos Polêmicos Vamos lá Desviar aí Como que eu arrumei meu bonequinho Eu tava com muito dinheiro É que eu Gravava Às vezes não dava Eu não comprava mais nada Daí hoje Eu resolvi comprar alguma coisa Pra ficar mais Ai, meu Deus Esse moleque Vai matar ele antes dele Começar a tirar Nice work Isto Isto Vamos lá, time Vamos Vamos lá Pula Pessoal Eu já falei pra vocês que Eu Eu vou estar viajando Talvez por Não, não sei por quanto tempo Eu vou ficar lá até a hora que eu me der vontade de voltar Não sei se eu vou ficar muito Porque vai me dar muita vontade de voltar Bosta É que Ó Só deixa eu explicar pra vocês o que Por que que vai dar vontade de voltar Aqui Não sei se vocês sabem Tem 15 mega De internet E dois de upload Dois ou um, não sei E lá Aonde eu vou Vai ter Um Incrivelmente Nossa Me deu até um Como que é Sabe aquela dor no coração Opa Olé Olé Lá vai ter Pronto Um mega É a mesma coisa que eu sair daqui Deixa eu pensar Um Mesma coisa que eu pegar um carro Tipo uma Não vou pegar Um Honda Civic E depois ir lá pra um Fusca Vai ser a mesma coisa É Acho que essa comparação Foi legal É mais ou menos isso Honda Civic Fusca Eu ia falar Ferrari Mas tipo Seria Ferrari Ou algum carro Foda Se Se meu carro Se meu Meu carro Se minha internet fosse De 100 megas Daí eu poderia falar Um carro Bem foda Eu ia até procurar Olé Enganei você Enganei você Enganei vocês Olha lá De novo De novo Eu sou muito Enganador Desculpa aí Desculpa aí Se eu sou assim Não é minha culpa Uou A foto é só você Hein Ei Achou que ia me Ó Já era hein Já era hein Já era hein Seu lixo E agora Vai pra qual Tem mais uma Ah Essa é a bonus wave final É a bonus wave rosa Vamos lá Mentira Eu só falei isso Porque Mudou ali a cor Eu acho Então Vai vir os bichos Mais difíceis agora hein Acho que eu vou ter que usar O Meu W Pula Meu Deus Tá Não tinha mais ninguém aqui Não Não era pra vocês Ter saído agora Isso Me dá tudo Eu quero todas as suas roscas Roscas Pra mim Não 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 Fiquem aí Fiquem aí Na sua Isso Tá vindo do outro lado Isso Vai 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 Ah Não sobra ninguém Ninguém Ei bicho do caramba Vaza Já era mano Já era mano Tem essa não Tem essa não Tem Tem que matar rápido É É W Sai 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 Pega esse aqui Pega esse aqui Rápido Isso Vem agora Vem agora Vem agora Vou limpar vocês Ó Ó Ó Ó Limpeza Só tirar reto Que você leva tudo Mano Ó Ó Pulem na minha Meu chumbo Aqui é chumbo grosso Chumbo grosso Oi Tá Ah tá Esse aqui passou muito Passe Não atira em mim Oh Shit I'm best game Ai meu Deus Ó lá 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 Cara eu sou muito boss Ninguém vai me levar Ninguém Eu vou terminar essa bonus wave aqui E agora Não 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 Ninguém Sai Sai Vocês levam Vocês levam Sai Não vocês não Eu dei esses bicho Morre Morre Diabo Tá Agora eu fiz burrice Na moral Até eu Sei que eu fiz burrice Não mano Vai pegar esses burrice Tá Fiz vozzinha fina Então eu já fiquei com raiva Mas eu passei Uh Então É isso pessoal Se gostaram Clique em gostei Mas se gostaram Bastante Favoritem o vídeo Que isso vai me ajudar Muito Muito mesmo E até o próximo episódio Falou Fica aí com os prêmios Aqui no cantinho Um prêmio só Um prêmio só LOL Fica aí com os prêmio só E aí com os prêmio só